Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A MA Consultoria em busca de parcerias de sucesso está aqui hoje no estúdio Marduvas Play na fábrica da Marduvas em Dores de Campos. Nós viemos aqui para conhecer um pouco sobre as características e os acessórios dos calçados profissionais. É um tema extenso, por isso eu dividi em seis vídeos. Hoje eu vou ter um primeiro, mas acompanhe o canal que nós vamos ter uma sequência aí apresentando todos os acessórios utilizados nesse processo. E para começar eu já queria deixar uma perguntinha. Você que está aí me assistindo, sabe a diferença entre o calçado profissional-ocupacional e o calçado profissional de segurança? Não! Então acompanhe comigo que eu vou te apresentar. Eu estou aqui com a Ariadne Malta, ela é laboratorista sêmio aqui na Marduvas e vai sanar para a gente algumas dúvidas sobre calçados profissionais. Tudo bem, Ariadne? Tudo bem! Eu agradeço o convite de estar aqui, estou à disposição para qualquer... É um prazer te receber. A primeira dúvida que os nossos colaboradores têm muito é sobre a diferença entre calçado profissional-ocupacional e calçado profissional de segurança. Tem diferença? Qual é a diferença? Tem! Ó, primeiro, o calçado profissional de segurança é aquele que oferece a proteção dos... contra a queda de objetos sobre os arteiros. e o calçado profissional-ocupacional é quando ele não oferece essa proteção para o usuário. É, muito bom! Essa proteção é com a biqueira? Isso! Seria com a biqueira? Seria com a biqueira, a biqueira de segurança. Então aquele que é o profissional não teria aqui? Não, a biqueira é só mesmo para dar conformação aí no caso do plano ocupacional. Ok, muito boa a explicação. E normas? Tem uma norma, uma NBR específica que trata sobre o calçado profissional-ocupacional-ocupacional-ocupacional? Sim, tem sim. O calçado de segurança é a NBR 20.345 e a ocupacional é a 20.347, NBR 20.347. E elas tratam então dessa questão da proteção que vai diferenciar? Isso, isso mesmo. Então essa diferença em calçado profissional e segurança estaria no acessório. Isso. E você pode falar para a gente um pouquinho dos acessórios? Sim. Quais são, né? Para a gente entender um pouquinho, para quem não conhece o calçado, não é? É a biqueira. A biqueira, para ser considerada de segurança, ela deve resistir o impacto e a compreensão que consta na norma. Para o impacto, 200 Joules e para a compreensão, 1.500 litros. Seria o que ela deve resistir na norma de impacto, 200 Joules e 1.500 litros de compreensão. Aí então, no laboratório, vocês fazem esses ensaios para poder verificar essa... Isso, aí para ser considerada de segurança, ela tem que resistir esses parâmetros da norma. Como a nossa biqueira ocupacional não resiste, então ela não é considerada de segurança. Aí entra aquele calçado que o pessoal usa no escritório, usa em outros ambientes, onde não tem risco de parque ou qualquer material. Isso mesmo. Isso mesmo. Aliás, eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas estavam precisando saber, né? É uma diferença muito legal e realmente a gente fica de fora, às vezes não conhece tanto. Eu tenho mais uma dúvida que eu queria tirar com você, isso impacta no meu PPRA? Na hora que eu vou desenvolver, é um fator que eu tenho que considerar? Sim, sim. Você deve avaliar, né, se a área tem risco de queda de objetos sobre os arteiros e, se tiver, o ideal seria a biqueira de segurança. Aí ele entra como calçado profissional de segurança. Isso, na IBRA, isso, 2245. Até no próprio CA, no início, vem mostrando essa diferença. Se o calçado tiver a biqueira, calçado de segurança. Se o calçado não tivesse a biqueira de segurança, vem calçado ocupacional. De qualquer dúvida, a Manuva se pode consultar e buscar que vocês vão nos orientando. Sim, sim. Sempre à disposição. Que bom olhar, né? Esse era o tema proposto, porque realmente é um tema que as pessoas têm muita dúvida, às vezes até estão utilizando calçados que não são apropriados. E eu quero agradecer a sua participação, a disponibilidade de ter vindo aqui, para poder tirar essas dúvidas da gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E aí, você gostou das informações? Espero ter contribuído um pouco mais com o seu conhecimento envolvendo os calçados profissionais. Uma dica legal é você conferir no seu PPRA se você está selecionando os EPIs de acordo com o que é estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários desse vídeo. E já para antecipar, no próximo vídeo eu vou falar sobre piqueiras. E queria deixar uma perguntinha já para você ir pensando. Você que está me acompanhando, sabe a diferença entre as piqueiras usadas nos calçados profissionais? Acompanhe o próximo vídeo que eu vou trazer todos os detalhes. Se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito. Se inscreve no canal da Marluvas, que é a nossa parceria. Deixe o like nesse vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos nas suas redes. E até o próximo. Tchau. Tchau.